Olá pessoal, são 7 horas da noite, estamos aqui em Florianópolis, ali é o continente, ali é a ponte tradicional que liga a ilha e aqui nós estamos na ponte antiga, que é a ponte Ercíliolus. Fica o nosso convite para você que não conhece Santa Catarina, para você que não conhece a capital, para você que não conhece a ilha, fazer uma visita, vale a pena. Não é isso senhorita? Sim, para quem já conhece, sabe que é bonito aqui, mas agora depois da restauração ela ficou melhor ainda. Para quem já conhece, vale a pena vir de novo e quem não conhece, vale a pena conhecer. É muito bom aqui. Ah, dá um pouquinho de medo, né, porque a ponte ela treme um pouquinho. Aí tem que segurar na mão de algumas pessoas para que ela consiga atravessar a ponte. A ponte ela é, aqui uma pista para os pedestres, a outra ali para os ciclistas e ali o trânsito de veículos, né, de maneira normal. Agora o horário já de pouco movimento. Vamos aguardar um pouquinho ali para vocês verem os veículos passando também. Mas mesmo com medo vale a pena vir aqui na ponte Ercílio Luz. É muito lindo, muito lindo. Só estando aqui mesmo para ver. Porque fotos, vídeo, não é a mesma coisa que está aqui na ponte. A iluminação dela também ficou fantástica, né? É, muito bonito. Ali, mais um pouquinho. O pessoal fazendo esportes aí. Aqui a gente consegue mostrar a parte ali das luzes. Veículos. Certo, pessoal? Nossa dica de hoje. Você de outros cantos, de outras partes do Brasil, vale a pena visitar Florianópolis e a ponte Restaurada. Ercílio Luz. Show de bola. Beijo. Grande abraço.